Este Natal não está sendo nada fácil para servidores municipais da capital paulista. É que vereadores de São Paulo aprovaram hoje, em pleno dia 26 de dezembro, o projeto de lei que reforma a Previdência Municipal e cria o Sampa Preve. Foram 33 votos a favor e 17 contra. O texto segue agora para a sanção do prefeito Bruno Covas, do PSDB. Milhares de servidores municipais se reuniram em frente à Câmara para protestar contra esse ataque à aposentadoria, enfrentando truculência da Guarda Civil Metropolitana. O repórter Leandro Chaves acompanhou o ato. Pela nossa luta, pela nossa resistência, até a vitória, companheiros e companheiras. Ainda pela manhã, os manifestantes já ocupavam as duas faixas do viaduto Jacareí, bem em frente ao portão de entrada da Câmara Municipal. Com o auxílio de dois carros de som, os servidores pressionavam os vereadores para que votassem contra a aprovação do projeto de lei da reforma da Previdência de São Paulo, que eleva de 11% para 14% a contribuição dos funcionários públicos para a aposentadoria. Esse montante, no caso dos professores, é em torno de 3 mil reais que será confiscado ao ano dos professores municipais, dos conjuntos dos servidores. Então, é um projeto que ele ataca os direitos dos servidores públicos municipais e é por isso que nós estamos vendo essa grande mobilização um dia depois do Natal. Ele desconta 11 dias de trabalho do servidor, vai trabalhar de graça para sustentar o governo e vereadores que não querem mexer nos 3 bilhões que pagam para o transporte, para as empresas de transporte, não querem mexer nos 70 mil mensais que pagam para dirigente de OES na saúde e também não querem mexer com o IPTU, que para milionário que nem o Dória, paga o mesmo alíquota que a classe média ou quase a mesma alíquota que a classe mais baixa da cidade de São Paulo. Fica muito evidente que, mesmo eles tentando colocar um projeto na calada das festas, e de madrugada principalmente, não tem noção de qual o impacto que isso vai ser na vida das pessoas que precisam da educação, que precisam da saúde. Professores reforçaram a promessa de começar o ano letivo em greve. Vai trabalhar o mês de janeiro inteirinho. Para a volta no recesso dos professores, a gente está com todos os hospitais, todo o pessoal da assistência social, todos os serviços públicos da prefeitura, serviços funerários, alinhados junto com o pessoal da educação, para, num processo de greve, já começar a barrar esse projeto. Ao invés de estar cuidando da família, temos que vir aqui lutar contra essa maldade que esses vereadores comprados fazem com a situação dos funcionários públicos. Isso não é justo. Nós não queremos aumento, nós não tivemos mesmo. Mas eles querem descontar. É um absurdo, é uma facada no nosso orçamento. Conforme o horário da votação no plenário ia se aproximando, a tensão aumentava do lado de fora. Cuidado, pessoal! A polícia militar foi chamada e acorrentou o portão de acesso. O presidente do Sindicep, Sérgio Antiqueira, levou um tiro de bala de borracha na perna e teve que ser levado para a enfermaria da Câmara. Grades no entorno do edifício também foram quebradas e pessoas ficaram feridas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.